Nosso amor é comparado com o sol e com a lua Quando eu chego você sai e a distância continua Nosso amor de seis na terra e na água não fluscoa Nosso amor tem a distância Com o sol e da lua Nosso amor é comparado com o sol Eu sou a lua Mega e mansa inteirinha feita de amor Eita porra! Nosso amor! Eu sou a lua Eu sou a lua Eu sou a lua Mega e mansa inteirinha feita de amor Agora só faz o sol Eu sou a lua Eu sou a lua Esse é o porquê que a distância continua Eu sou a lua Uou Eu sou a lua Que mais!